Olá amigos do canal Questiones, tudo bem pessoal? Vamos aqui acompanhando mais um pouco sobre a geopolítica, sobre os movimentos, o que é que está acontecendo sempre antenado aí nas guerras e rumores de guerras. Vocês lembram que recentemente eu fiz um vídeo onde eu falei sobre a Suécia e a própria Alemanha em que foi dito ali pelo ministro da Suécia, ministro da Defesa Civil, dizendo para as pessoas se prepararem para uma guerra. Olha só, o cara falando abertamente isso, falando na televisão, dizendo aí que o tempo de paz que a Suécia vem já há tantas décadas, tanto tempo, que estaria acabando. Um recado parecido foi dado também na Alemanha, isso mesmo, na Alemanha pelas autoridades. Então você vê que tem algo no ar, tem um grande suspense, é ou não é? Você tem esse sentimento também? Enquanto isso, várias outras coisas acontecendo. Eu convido vocês a me acompanharem também nas outras redes, como o Instagram, a Rede X, onde a gente tem colocado bastante conteúdo lá, até falando, por exemplo, sobre a doença X. Você já ouviu falar? Pois é, isso vai dar um vídeo aí também no futuro, nós vamos explicar, mas já tem conteúdo lá. Então tem muita coisa acontecendo, nós precisamos do quê? Estar antenado. Então vamos falar sobre isso, por quê? Porque agora um jornal na Alemanha volta a alertar. Enquanto isso, o Reino Unido, que fez ataques aos Holtz lá no Iêmen, junto com os Estados Unidos, vai fazer também uma grande preparação e o Kim Jong-un fazendo um outro teste de míssil. Olha como que a coisa não para, né? Então vamos lá que eu quero mostrar tudo aqui para vocês. Agora, gente, deixa eu te falar uma coisa. Você que já pensou, você já pensou que com 10 centavos você pode ganhar 5 mil reais? Renato, o que é isso? Você está doido? Não. No final desse vídeo, eu vou te dizer e você vai falar assim, pois é, Renato, tinha razão. Então nós vamos aqui dar 5 mil reais no Pix para alguém. Como assim? Fica até o final e você vai entender, tá bom? Gente, olha só, o Ivan Kleber, ele sempre postando lá informações na Rede X, muito importante o perfil dele, faz um trabalho lá bem legal. E ele disse aí, trouxe para nós a informação de que o Jornal Build, esse jornal aí é famoso por várias declarações, várias coisas que eles fazem aí, obteve acesso a um documento, opa, então não é algo que diz que me diz, eles estão dizendo que tem um documento que prevê uma escalada já em fevereiro de 2024. Escalada no quê? E que, olha só, o exército alemão estaria se preparando para um eventual ataque russo. Olha, conhecendo esse mundão do jeito que a gente já conhece nessas coisas, a gente fica meio assim, caramba, mas como que a Rússia será? Vai atacar a Alemanha, outra nação ali grande assim, sabendo que seria, vai ativar aí a OTAN, vai ativar as grandes nações contra ele? Será? Ou será que pode ocorrer aquele chamado false flag? Aqui eu estou questionando, vamos perguntando. Bom, eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, então os avisos estão sendo dados. Então, em fevereiro, segundo o Jornal Build, segundo eles estão dizendo que teve um acesso a documento, já pode ter uma escalada nessa questão desse conflito. Rússia, Ucrânia e envolvendo outras nações. Bom, vamos ver. O que a gente tem que observar? Movimentações e declarações. O que a gente tem de concreto? Reino Unido enviará 20 mil soldados para o maior exercício militar da OTAN desde a Guerra Fria. Para praticar o que eles chamam de repulsão de uma invasão das forças do presidente russo, Vladimir Putin. Então, espera. O Jornal Build está falando que eles, em fevereiro, podem ter uma escalada. Agora vai ter o maior exercício militar da OTAN desde a Guerra Fria se preparando para um conflito com a Rússia. Vejam só. Enquanto Grant Shepes alerta que, olha isso, os alicerces da ordem mundial estão sendo abalados em sua essência. Pausa aqui. Esse é o X da questão. A ordem mundial. A ordem mundial hoje é uma nova ordem, vamos dizer assim, pós Segunda Guerra. E o que é buscado já há muito tempo, que é alardeado e que virou temas de teoria de conspiração, foi dado esse nome, teoria de conspiração, para poder desacreditar e colocar muita mentira no meio disso tudo. Mas é buscado que uma outra nova ordem, porque esta atual já ficou velha. Mas por que ele está dizendo isso? Nós vamos entender nesse vídeo. Olha só. Grã-Bretanha enviará 20 mil militares para um dos maiores exercícios militares da OTAN desde a Guerra Fria para praticar a repulsão de uma invasão das forças de Vladimir Putin. As tropas serão acompanhadas por um dos dois novos porta-aviões da Marinha Real, oito navios de guerra, bem como a aeronave de ataque Relâmpago F-35 da RAF, que praticará voo em cenários de conflitos simulados. O secretário de defesa, o Grant Chapps, anunciará o envio de membros do exército da Marinha e da Força Real para o exercício de 31 nações em toda a Europa, durante um discurso em Londres. Ele dirá que a contribuição para o exercício Street Fast Defender proporcionará uma garantia vital contra a ameaça de Putin, ao mesmo tempo que adverte que o Ocidente se encontra numa encruzilhada. Olha, está numa encruzilhada. O que fazer? O que fazer? Fazemos uma grande guerra ou não, né? Os jogos de guerra ocorrem depois de que deus ministros terem anunciado um pacote adicional de apoio de 2,5 mil... Eles falam que... 2, eu acho que é bilhões de libras, sei lá. Ou ele está colocando 2,5 mil milhões de libras à Ucrânia, né? Se não me engano, mais de 2 bilhões. E os ataques aéreos também lá contra os Holtz no Iêmen. Então veja, hoje, mesmo você falando, mostrando tudo isso e falando, tem muita gente que fica o quê? Cética quanto ao que pode vir a acontecer. Porque tem medo, porque fica, sei lá, com outros tipos de sentimentos, mas essa é a realidade. Realidade de que homens políticos, muitos deles controlados por forças ocultas, estão levando o mundo ao precipício. Essa é a verdade. Putin de um lado e do outro, Biden e seus aliados no mundo. Mas teve um jornalista brasileiro, né? Jornalista. Se ele se auto-intitula isso, né? Que quando o Trump saiu, que não fez uma guerra, que inclusive conseguiu enquadrar o Kim Jong-un e fazer ele baixar a bola, que o mundo estaria mais seguro. Agora sim o mundo está mais seguro, né? Por quê? Não, na boca dele. Porque ele só está feliz se tiver alguém de esquerda no poder. Aí ele está feliz. Enquanto o mundo caminha a passos largos como nunca antes para uma terceira guerra mundial. Essa é a verdade. Tá certo? Bom, e aí eles vão discutindo aqui um pouco mais sobre isso. Essa encruzilhada, né? Que ele fala. Estamos numa nova era e devemos estar preparados para dissuadir os nossos inimigos. Preparados para liderar os nossos aliados e preparados para defender a nossa nação sempre que necessário. É o secretário do Reino Unido dizendo. Hoje os nossos adversários estão ativamente a reconstruir as suas barreiras. Velhos inimigos são reanimados. As linhas de batalha estão a ser redesenhadas. Os tanques estão literalmente no reovado da Ucrânia. E os alicerces da ordem mundial estão a ser abalados até o seu âmago. Estamos numa encruzilhada. Cerca de 16 mil soldados com tanques, artilharia e helicópteros serão destacados do exército britânico para toda a Europa Oriental a partir do próximo mês como parte do exercício. Então, estamos numa encruzilhada. O grande X da questão é a ordem mundial. É a nova ordem. O que é que está sendo disputado hoje? Para você entender de uma vez por todas, é quem vai liderar o novo mundo, a nova era. É isso que está sendo disputado. Estados Unidos e aliados. Rússia, China e aliados. Quem é que vai ter esse privilégio? Eu digo uma coisa para você. Qualquer um dos lados vai ser bom para eles, políticos. Para o povão, está na roça. Lembra desse jargão, está na roça? Essa é a verdade. A única ordem para o povo é a ordem divina. É essa que nós devemos esperar e lutar por ela. Lutar pela nossa salvação. Porque a do homem, gente, no final sempre visa o melhor para a classe política, para os reis, entre aspas. O povo é segundo plano. Essa é a verdade, tá? Então não adianta ficar torcendo por A ou por B. É isso que eles querem. E já virou manchete, né? Os alicerces da ordem mundial estão sendo abalados até o âmago. Então ele fala aqui, ó, que é pelas ações de estados hostis, como Rússia, China e Irã, alerta o Green Shepes. O secretário da defesa emitirá uma avaliação assustadora ao revelar que 20 mil militares britânicos vão para o exercício da OTAN, né? Então ele repete aqui basicamente o que eu acabei de dizer para vocês, a fala, né? Então ele quanto Rish Sunak são apenas marionetes de um sistema, gente, que coordena por trás. E é esse sistema que está em confronto com o outro lado, que é tão ruim quanto eles, né? Porque megalomania é acostumar todos os lados aí. Então você tem de um lado os comunistas e você tem do outro lado os globalistas, que brigam, 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 mas sentam muitas vezes na mesma mesa, na mesma, para articular as coisas para o mundo. Então é um verdadeiro grande teatro que o povo está inserido nesse grande teatro, tá certo? E você vê que a própria Coreia do Norte acabou de fazer o quê? Um novo teste de míssil, né? De combustível sólido. Eles estão dizendo, né? A própria... o próprio Japão informou que talvez não foi um teste bem sucedido quanto eles estão alegando, porque apenas 12 minutos após o lançamento o míssil acabou caindo lá no mar do Japão, né? Seria, segundo a divulgação da Coreia do Norte, um míssil com capacidade aí de atingir quase que qualquer ponto na Terra, né? E o principal alvo deles, os Estados Unidos. Só que, segundo o Japão, está dizendo que não foi tão bem sucedido assim, não. Mas cabe a nós, gente, orar, pedir a Deus discernimento e sabedoria para que a gente continue, passe pelas adversidades que virão e que a gente consiga resistir, né? Porque devemos resistir até o final, persistir até o final e buscar a nossa salvação. Porque esse mundo, gente, é isso. Sempre foi. E só está piorando. O mundo jaz no maligno, mas nós não. Então, nós, o que foi nos dito? Vós não sois deste mundo, né? Então, nós temos que buscar o nosso verdadeiro, a nossa salvação, tá certo? Bom, gente, enquanto estamos aqui, nós temos que ir lutando da melhor forma e até para a gente conseguir ter condições de nos alimentar, etc. Veja só. Eu e meu amigo Alisson decidimos fazer algo bem diferente. Nós fizemos aqui uma rifa, isso mesmo. Então, você vai encontrar no primeiro link na descrição esse link aqui. Gente, você já pensou ganhar 5 mil reais hoje? Eu quero que você me conte. Se você ganhasse hoje 5 mil reais, o que você faria? Pagaria conta? Dívida? Então, eu vou fazer um Pix de 5 mil reais para o vencedor. Como é que participa? Você vai clicar no link e você, por apenas 10 centavos por número, você vai conseguir garantir ali uma vaguinha para concorrer, que vai ser no dia 17 de fevereiro. Então, preste atenção. Pouco tempo. Dia 17 de fevereiro, os números pela Loteria Federal vão sair. Então, você vai acompanhar ao vivo. E depois nós vamos entrar ao vivo no Instagram para divulgar o vencedor, tá certo? Nós vamos fazer uma chamada e mandar o Pix na hora de 5 mil para o vencedor. Lembrando, a cota mínima é de 3 reais, mas você vai ter 30 números. Olha só, gente. 30 números. Entrou no link? Você vai clicar no botão adquira já, tá bom? Aí você vai vir para cá. Se você já vir, eu vou deixar o link já direto para essa tela aqui. Você vai ver que tem a promoção, por exemplo, 600 números você pode pegar. Você pode pegar aqui embaixo, adicionar mais números, 30 e pouco. Você pode digitar quantos números você quiser. E, por exemplo, se eu pegar 300 números, eu vou pagar 30 reais. Entendeu? Então, o mínimo é o quê? 30 números. Você vai pagar 3 reais. Só que você vai ter 30 chances de ganhar. Com 3 reais, gente, 3 reais, você poder ganhar 5 mil para resolver aí vários problemas aí na sua vida, tá certo? Então, é o quê? É uma rifa. Então, vai dar sorte, tudo isso. Mas, é possível que você que está me ouvindo, sim, ganhe. E quanto mais números você comprar, ó, vou comprar 330 reais. Vou comprar 3 mil números, 255 reais. Assim vai, tá bom, gente? Então, link na descrição. Essa é uma primeira que nós estamos fazendo, tá bom? Então, resultado número certinho ali pela Loteria Federal. E eu mesmo, eu estou garantindo para vocês, eu vou fazer esse PIX para vocês aí, para o vencedor de 5 mil reais. Então, já pensou? Com o número de 10 centavos, você ganhar 5 mil reais? Essa é a chance. Link na descrição. Grande abraço e até o próximo vídeo.